Olha, vamos agora falar um pouco da Tranquilidade. Bom, eu acho que agora, sinceramente, vamos falar da Tranquilidade Generalis, que foi aqui um evento que tive o gosto de estar presente ontem e que, naturalmente, é parceira do Correio da Manhã e da Sábado. Voltaram a distinguir o que é, Ágata? A distinguir aqui as pequenas e médias empresas, as que são mais sustentáveis. Houve aqui tempo para diplomas, menções honrosas e para vermos o grande vencedor desta segunda edição do SME Enterprise. Esta é a segunda edição dos prémios SME Enterprise, um prémio europeu de sustentabilidade para pequenas e médias empresas, uma iniciativa da Tranquilidade Generali em parceria com o Correio da Manhã e a Sábado. Esta é uma distinção das empresas mais sustentáveis a atuar em Portugal e que incentiva modelos de negócio sustentáveis. Este prémio é o reconhecimento do Grupo Generali em termos internacionais, que funciona inicialmente em termos nacionais para a seleção das melhores candidatos e, portanto, pretende reconhecer no âmbito do grupo as melhores práticas em termos de sustentabilidade das PMEs. Quem assistiu conseguiu perceber que tivemos excelentes candidaturas de empresas que estão a fazer um excelente trabalho em Portugal no âmbito da sustentabilidade. Este ano, para além da vertente ambiental, a iniciativa abrange também a vertente social. Das quase 500 candidaturas ao prémio SME Enterprise, O júri distinguiu 12 empresas pelos seus projetos e três delas foram premiadas como PME, Heróis da Sustentabilidade. O vencedor irá representar Portugal na cerimónia europeia em Bruxelas, juntamente com outros nove países e membros da Comissão Europeia. Para esta segunda edição, o balanço é bastante positivo. Muito e sim positivo. Mostra que, de facto, as empresas estão muito atentas ao tema da sustentabilidade. Os projetos nesta segunda edição já são muito, para além da quantidade, são muito melhores do que os da primeira edição. E, portanto, quer em quantidade, quer em qualidade, temos tido melhores propostas. Ficamos também não só a conhecer uma série de projetos que, de outra forma, tornam-se difíceis, não é? E, portanto, alargam o nosso conhecimento, criam foco sobre empresas que, muitas vezes, estão mais ocultas, as pequenas e médias empresas, e mostra que, e é um sinal de esperança também, traz aqui um ânimo e um sinal de esperança. Com este prémio, a Tranquilidade Generali tem como objetivo inspirar e incentivar modelos de negócio a adotarem práticas de sustentabilidade com impacto positivo na sociedade, ambiente e economia real, bem como promover o debate público sobre o tema.